No One 5, nós temos o sinal universal. Ele é possível programar o indicador do zero, plugar esse indicador no One, e o One se responsabiliza por todo o resto. Abrir a ordem, posicionar Take Profit, Stop Loss, Break Even, Stop Móvel, controlar limites e objetivos diários de ganho e de perda, horários de negociação e tudo mais. E com isso, a gente transforma um simples indicador num robô completo com tudo que tem direito, onde a gente pode fazer otimização, backtest e tudo mais que a gente desejar. Isso nos abre um leque quase infinito de possibilidades. O problema é que exige o conhecimento de programação que nem todo mundo está disposto a adquirir. Então é aí que entra o Price Action que a gente vai dar uma olhada agora. Caso um usuário do One quisesse criar um indicador no estilo do Duniga, ele teria que criar esse código. Eu imagino o quão complexo isso deva parecer para quem não sabe programar. Então é isso que a gente vai tentar evitar aqui agora, evitar que a gente tenha que criar esse tipo de código. Em todo esse código, a única coisa que realmente é Duniga é esse trecho aqui. Um sinal de venda ocorre quando a minha mínima é menor do que a mínima anterior e a minha máxima é menor do que a máxima anterior. Um sinal de compra acontece quando a minha mínima é maior do que a minha mínima anterior e a minha máxima é maior do que a minha máxima anterior. Só isso realmente é Duniga. Todo o resto é para como criar um indicador, se vai ter seta, que cor vai ter, que tamanho vai ser a seta, tudo é firula. Então vamos simplesmente isolar essas duas linhas. Vou remover isso aqui que não tem relação com a nossa lógica. Então a nossa regra de venda é isso aqui e a nossa regra de compra é isso aqui. Vamos simplificar mais um pouco. Em vez de escrever low toda vez que eu quiser acessar a mínima, vou deixar só L. Em vez de escrever high toda vez que eu quiser acessar a máxima, vou escrever só H. Também vamos remover esse I que é usado lá no código para indexar qual é a vela que está sendo acessada. Vamos deixar isso aqui mais simples. Vamos usar 0 para acessar a vela atual, 1 para a vela anterior, 2 para a vela anterior, anterior e assim por diante. E essa é a única informação que precisa ser passada para o indicador Price Action para que ele opere Duniga no ano. Vamos revisar. Venda mínima menor do que a mínima anterior e máxima menor do que a máxima anterior. Compra mínima maior do que a mínima anterior e máxima maior do que a máxima anterior. Então vamos para a prática. Lá no ano a gente vai encontrar o sinal Price Action, a gente vai ligar ele e vamos configurar de acordo com o que a gente já viu. A regra de compra máxima do que a mínima anterior e mínima do que a mínima anterior. É a nossa regra de compra. Venda máxima do que a mínima anterior e mínima do que a mínima do que a mínima anterior. É a nossa regra de venda. Vamos rodar um backtest e ver como fica. Então aqui nós temos o nosso robô rodando normalmente, como se a gente tivesse criado esse indicador lá no Universal, como se a gente já tivesse esse indicador dentro do ano. Então é um indicador normal, mostrando setas de compra e setas de venda, operando nas setas de compra e setas de venda. Porém é o Doonigan. Doonigan a gente tem no ano, a gente não precisaria ter implementado isso daqui. Então vamos dar uma modificada aqui no nosso código. Vamos criar uma regra mais avançada aqui. Por exemplo, só vamos operar Doonigans quando o volume do Kindle atual for maior do que, sei lá, 15 mil. Então se tiver mais de 15 mil contratos operados no Kindle, a gente vai fazer a operação, se não, não. Vamos rodar um teste e ver como é que fica. Agora dá para perceber que a gente tem menos setas no gráfico. Já que a gente filtrou, somente os Doonigans formados em velas que têm pelo menos 15 mil contratos operados são exibidos. E legal, essa filtragem era justamente o que eu queria fazer. Porém eu não estou muito certo sobre os 15 mil. Então como a gente poderia fazer para otimizar esses 15 mil? Para a gente testar diferentes valores ali no lugar do 15 mil. Então eu vou trocar aqui o meu 15 mil por A. A sendo uma variável, algo que vai receber um valor de fora. Então a gente tem aqui A, onde eu posso preencher aqui 15 mil. Então eu tenho exatamente a mesma coisa agora, não mudei nada. A grande diferença é que aqui eu posso otimizar, eu posso marcar o A para otimização e posso dizer que eu quero testar começando em 1000, em 1000, até sei lá, 20 mil. Então vamos fazer uma otimização aqui agora. E aqui nós temos uma otimização do nosso parâmetro volume, mostra como o A, testes de robustez como se fosse qualquer outro parâmetro de qualquer outro indicador do WAN. Ok? Então agora eu vou passar para vocês todos os componentes que a gente tem disponíveis para criar a nossa fórmula ali. Para começar, Open, High, Low e Close, o HLC, né? Ou abertura, máxima, mínima e fechamento. Os quatro componentes da vela, com todos eles disponíveis para a gente fazer a fórmula. Nós também temos acesso ao volume da vela. V para volume de contratos operados e T para volume de ticks. Ticks é mais ou menos o número de negócios ocorridos. Além disso, a gente tem o S para analisar o Spread, diferença entre melhor oferta de venda e melhor oferta de compra. No nosso exemplo, a gente usou uma variável A, mas a gente tem todo alfabeto até J, que servem como variáveis diferentes para a gente fazer diferentes otimizações com diferentes valores. Depois nós temos a aritmética básica, Soma, Subtração, Divisão, Multiplicação, que é asterisco, não é X, e o resto da divisão, que é porcentagem, um operador de porcentagem. Ele leva em consideração a precedência de operadores, sempre vai fazer a multiplicação e divisão antes de Soma e Subtração. Então, sei lá, 1 mais 2 vezes 3 é 7, não é 9. E se a gente quiser mudar isso, a gente pode usar parênteses para mudar a precedência. Para comparação de resultados, no nosso exemplo, a gente usou o menor que e o maior que, mas a gente tem também o menor igual, maior igual, igual, que são dois sinais iguais para representar ele, não é um só, é muito importante, e o diferente, que é exclamação igual. Eu não inventei nada disso, pessoal. Então, isso parece complicado. Por que tem que usar duas vezes o igual para fazer igual? Por que exclamação igual para fazer o diferente? Isso tudo é padrão de programação. Basicamente, qualquer linguagem de programação que vocês analisarem vai ser assim, inclusive o MQL5, que é por isso que estou fazendo assim, para manter o padrão. Eu ainda tenho várias coisas para apresentar, mas acho que nesse ponto era legal a gente parar e usar um pouco do que a gente viu até agora no exemplo real, beleza? Vamos lá. Então, eu vou inventar regras aleatórias aqui, que não fazem necessariamente sentido, tá? Vamos lá. Fechamento atual maior do que fechamento anterior, mais fechamento anterior a ele, dividido por dois. Em outras palavras, fechamento maior do que a média dos últimos dois fechamentos anteriores a ele. Vamos lá, outro exemplo. Fechamento atual menos a abertura atual, ou seja, o tamanho do corpo, é maior do que duas vezes o fechamento anterior menos a abertura anterior, ou seja, o corpo anterior. Então, lendo tudo, né? O nosso corpo é pelo menos duas vezes maior do que o corpo da vela anterior. Um exemplo mais simples. O fechamento atual é maior que a abertura atual, ou seja, uma vela positiva, e o spread é menor do que 20. Fechamento atual menos a abertura atual, ou seja, o tamanho do corpo da vela, dividido pela máxima menos a mínima, ou seja, o tamanho total da vela, incluindo as sombras, é maior que 0.8, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo tem que representar pelo menos 80% da nossa vela. Mínima atual é igual à mínima anterior e a mínima anterior é maior do que a mínima anterior a ela. Espero que tenha ficado claro o que vimos daqui para trás. Daqui para frente fica um pouquinho mais complicado, tá? Mas vamos lá, eu vou passar as funções disponíveis. A função abs retorna o valor absoluto de um número, ou seja, remove o sinal, em outras palavras, se for negativo, transforma ele em positivo. Nós temos as funções max e min, que retornam respectivamente o maior entre dois números e o menor entre dois números. Nós temos poll para elevar um número a uma potência, e nós temos sqrt para fazer a raiz quadrada desse número. Nós temos floor, sail e round, que são funções de arredondamento, que arredondam para baixo, para cima e para o número mais próximo, respectivamente. E depois nós temos funções tão complexas que eu nem sempre adicionei no sistema, tá? Se alguém achar uma utilidade para elas, parabéns! Funções de trigonometria, seno, cosseno e tangente, arco, seno, arco, cosseno e arco, tangente, expoente, logaritmo, logaritmo na base 10, e rand, que é randômico, gera um número randômico, ok? Então parabéns para quem ficou até o fim aqui, o vídeo demorou muito mais do que eu esperava, chegou perto dos 10 minutos, bem mais do que eu esperava. Para terminar, só preciso deixar claro que esse tema não substitui o universal, tá? Em algumas situações como essa que eu apresentei, essas regras que eu apresentei, é muito mais fácil fazer usando o Price Action do que o universal, mas o universal é muito mais poderoso do que o Price Action. Então eu vejo o Price Action sendo usado por dois motivos. Um, para acelerar o desenvolvimento, quando é uma coisa simples, é muito mais fácil inserir no Price Action do que criar um indicador lá no universal. E também como um primeiro passo para quem ainda não se animou a aprender a programação. Então em vez de partir direto para a programação, começa aqui com o Price Action, aprende as regras ali, tudo isso pode ser usado lá dentro da programação no MQL5, né? Toda essa informação aprendida aqui no Price Action é informação válida lá no MQL5. Então depois num segundo momento se aprende o universal que é mais poderoso, né? Espero que tenham gostado, qualquer dúvida, comentário e até a próxima. Abraço!